Olá, olha eu aqui mais uma vez com vocês, professor Daniel, da Escola Técnica Sandra Silva. Hoje eu venho falar para vocês sobre o curso de Refrigeração e Climatização. Esse curso tem por objetivo colocar você no mercado de trabalho para trabalhar com refrigeração e climatização de grande e pequeno porte. Dentre essas inúmeras profissões que existem no mercado, a refrigeração e climatização hoje está muito forte no mercado de trabalho, tendo em vista que você poderá sair daqui após esse curso com o CREA. A Escola Técnica Sandra Silva vai dar você o CREA de formação no curso de Refrigeração e Climatização. Saiba você que o curso de Refrigeração e Climatização, ele terá uma matriz curricular muito boa, uma matriz curricular de forma que você vai realmente se gostar. perceba só, a área de metrologia, como na mecânica, vocês vão trabalhar com instrumentos de medidas, dentro de paquinhos, micômetros, relógio comparador, goniômetros, enfim. Vocês irão conhecer toda a parte elétrica dentro da eletricidade voltada para a refrigeração, vão ter mecânica dos fluidos, vocês vão ter também termodinâmica, conhecer todo o subtipo de material dentro da área de refrigeração, a parte de tubulação, desenho técnico, aquele básico, desenho técnico bem básico, mas também vocês vão ter uma normalização do desenho básico com relação à parte de estrutura, parte de tubulação. Outra coisa que vocês também irão aprender, a nossa grade curricular, que é onde vocês já vão se envolver com a prática, é a parte de refrigeração e climatização doméstica, residencial, né, também, que nós, você pode dizer doméstico ou residencial, nós chamamos de refrigeração e climatização doméstica e também a comercial. Vocês irão também estudar bastante e aprender tecnicamente e na prática, a parte de refrigeração e climatização industrial. Além disso, vocês vão trabalhar toda a parte de automação referente à refrigeração, vão também trabalhar com todos os sistemas de grande e pequeno porte, vão também aprender sobre toda a manutenção de refrigeração e climatização. E como todos os nossos cursos técnicos, vocês também irão trabalhar na parte de normas técnicas do trabalho, né, vocês têm que aprender sobre isso. E além disso, o trabalho de conclusão de curso, que é fazer um trabalho voltado para aquilo que vocês estão se profissionalizando e apresentar no final do curso, tá? Dentro de uma feira tecnológica, nós tivemos a ESPO, que foi a nossa oitava ESPO, já falei para vocês quando eu falei da mecânica. E vocês também da refrigeração e climatização terão essa oportunidade. Então venham estudar na Escola Técnica Santa Silva, a melhor escola do Rio de Janeiro. Esse curso de refrigeração e climatização, nós estamos prontos para oferecer isso para vocês, um laboratório preparado com frigorífica, tá? Com o FANCOI, então a parte básica doméstica também, vocês terão todo o apoio com os nossos professores, que irão proporcionar para vocês esta oportunidade. Venham! Não fiquem parados, inviste em você! Escola Técnica Santa Silva está te esperando! A melhor escola técnica do Rio de Janeiro!